Se você tem dificuldade para dirigir principalmente em relação a noção de espaço do seu carro na rua com medo de você bater nos carros que estiverem parado em ruas estreitas ou então de subir a calçada ou então de invadir a contramão esse vídeo foi feito para você te convido a assistir esse vídeo até o final porque eu tenho certeza que com essas 4 dicas que eu vou te passar até o final desse vídeo você vai melhorar muito a sua qualidade como motorista seja habilitado ou seja durante o processo de habilitação seja bem vindo ao meu canal doutor volante office call online tamo junto e vambora pro vídeo na nossa primeira dica de hoje eu preciso de mostrar pra vocês o seguinte é como é que o carro deve ficar em relação a guia da calçada do lado direito então por exemplo vou fazer com o carro parado com calma pra poder mostrar pra vocês pra uma perspectiva mais fácil que tem um entendimento mais fácil depois eu vou botar o veículo em movimento e vou aplicar essas 4 técnicas entendeu? então vamos pra primeira precisa de ver esse vídeo com calma até o final pra que você entenda olhando pro retrovisor direito tá? você vai ver a distância que o teu carro tá em relação da calçada exemplo aqui ó olhando pro retrovisor direito como eu falei você vai conseguir ter essa percepção tá vendo? pra isso é bom que você tenha um ajuste bom dos retrovisores então obviamente antes de você botar o veículo em movimento sempre procure botar banco, espelhos e cinto regulagem deles tá? olhando pra essa distância aqui você consegue perceber que você tá uma distância bem razoável bem tranquila em relação a calçada já olhando pra frente você também vai ver que ele começa a desaparecer mais ou menos por aqui ó no limpador de para-brisa nessa medida aqui eu não posso te dar isso aqui como referência porque cada carro tem o seu tamanho tem a sua largura diferente um do outro então eu não posso te dar isso aqui como uma referência exata ali eu posso te dar como uma referência exata beleza? agora o grande problema dessa maneira de você ficar olhando pro retrovisor da direita é que se você ficar andando ao invés de olhar pra frente ficar focando muito a tua atenção no retrovisor da direita você vai ter tendência a entortar o volante então você vai acabar inevitavelmente tentando consertar por ali mas começa a errar por aqui então como é que você deve olhar para lá? você tem que tá dirigindo e se você quiser ter a certeza se você tá muito próximo ou muito distante da calçada olha e volta vou fazer mais uma vez tem que ser nessa velocidade olhou e voltou compreendeu? porque se você estiver olhando pra frente e você simplesmente olhar pra lá e ficar olhando, olhando, olhando quando você voltar a tua mão do volante ela tende a puxar pra um lado ou pro outro e isso vai fazer com que o carro obviamente comece a entrar num efeito de zigue-zague mas vamos levar em consideração que você tá olhando pra lá e olhando pra frente muito mais pra frente do que pra direita vamos botar o veículo em movimento agora e vou botar isso em prática pra vocês entenderem então seta pra esquerda embreagem primeira soltei o freio de estacionamento olhei pro espelho virei o rosto não vem ninguém vou liberar o pé da embreagem e vou vir soltando a embreagem o pé do freio e vou vir soltando a embreagem devagarinho o carro começou a andar um, dois segundos tiro o pé tiro a seta e acelero obviamente pra quem tá acostumado a ver meus vídeos é que sabe como é que funciona a mudança de marcha pra quem tá iniciando então é dessa maneira aqui para de acelerar piso na embreagem boto uma segunda e vamos andando mas o vídeo não é sobre mudança de marcha esse vídeo aqui ele é sobre andar alinhado ao meio fio então aqui ó eu tô muito no meio da rua por quê? porque eu tô olhando pro retrovisor da direita olhando pra frente na verdade mas batendo os olhos pra cá olha a distância que eu tô muito longe olha a distância que eu tô tá vendo? até aqui ó o limpador de para-brisa ficou afastado ó por aqui assim mais ou menos então o que eu tenho que fazer? manter o meu carro um pouquinho mais pra direita ó olhando sempre pra frente mas olhando pra cá pro retrovisor ó quase não tô virando o volante olha essa perspectiva agora aqui ó olha como é que mudou e olha pra cá você vai ver aonde é que tá a paleta do limpador olha lá beleza então pra ter certeza eu dou uma conferida pra cá mas eu olho sempre pra frente essa foi a primeira dica agora nós vamos pra segunda poucas as pessoas tem essa percepção que eu vou passar pra vocês tá? então presta bem atenção nessa informação aqui porque ela é importante uma gente aqui no Brasil dirige do lado esquerdo do carro o volante ele não é no centro do carro ele sim do lado esquerdo se você olhar pra rua e visualmente você dividir ela em duas vias de mão de fluxo né e de contra fluxo né uma via de mão dupla de sentido duplo de direção você inevitavelmente dirigindo no carro do lado esquerdo você vai ter que estar projetado um pouco mais pra direita porém sem tocar na linha de divisão de fluxo ou sem obviamente invadir a pista de contramão então o que que você o que que acontece com a gente né quando a gente está dirigindo a gente mentalmente acaba imaginando que nós estivéssemos no meio do carro então você o aluno tenta botar o meio do carro no meio da faixa dele e isso faz com que o carro fique um pouco pra esquerda normalmente né então como é que você deve fazer você não tem que pensar que o meio do carro tem que estar no meio da rua você tem que pensar que você a sua direção está no meio da rua exemplo vou botar na prática seta marcha freio de estacionamento olhei pro espelho virei meu rostinho venho soltando o pé da embreagem vamos acelerar um pouquinho opa acelera embreagem segunda solta, acelera, tira a seta show de bola outro ponto de referência vamos lá é o nosso segundo hein como é que eu vou fazer isso? simples por exemplo se eu olhar pra frente como eu te disse e determinar que eu estou do lado esquerdo olha lá o carro vindo aqui eu tenho que andar aqui se eu tentar botar o meio do carro no meio da rua eu vou andar aqui olha aqui eu vou andar nessa posição então isso vai prejudicar os carros que vierem na mão de sentido oposto e se você olhar pro espelho retrovisor direito olha lá a distância que você vai estar do meio fio muito grande compreende? então como é que você deve fazer? andar sempre ó na sua mão de direção imaginando que você está no meio vamos lá editor captura essa imagem aí pra mim isso agora você está vendo o meio da rua? então repara que eu estou aqui ó aqui ó no meio da rua eu, Júlio, estou aqui eu não estou aqui compreende? se eu tentar botar o meio do carro aqui eu vou acabar pegando um pedacinho de lá olha aqui ó ó ali já estreitou já estreitou um pouco mais então eu estou mais no meio da rua tá entendendo? e olha a distância que eu estou do meio do meio fio de a direita aqui ó olha como é que ela largou ficou bem mais largo ó lá essa rua aqui inclusive ela representa muito bem o que eu estou falando nesse momento e outra coisa ela não tem divisão de fluxo isso dificulta ainda mais e como é que você vai fazer pra poder dividir olha o carro como é que vem ó certinho na mão dele ó ó ó lá compreendeu como é que ela veio dirigindo certinho? mas por que? com certeza ela está usando aquela linha de centro de via ali ó se você ver na emenda do asfalto ali na frente olha ali tá vendo? dá pra você fazer mais ou menos a divisão de fluxo olha esse carro vindo perfeito ó certinho aqui entendeu? exatamente o que eu estou usando retrovisor do lado direito que se você olhar olha a perfeição que está da distância está maravilhoso muito boa a distância e olha pra frente você vai ver que o teu retrovisor o teu perdão o seu limpador de para-brisa ele está mais ou menos na mesma distância mas isso daqui não posso usar como parâmetro 100% porque depende da largura do carro então pô tem carros maiores vão vir mais pra cá menores vão vir mais pra lá e obviamente quando você estiver andando você tem que botar o teu corpo ó não é agir aqui quer ver? eu vou fazer o seguinte eu vou olhar por essa perspectiva aqui fica mais fácil olha o que eu estou enxergando como motorista compreende? olha aqui ó eu estou no meio da rua agora eu vou botar a câmera no carona pra você entender olha aqui ó olha o carona onde é que está muito mais próximo essa é a visão do carona compreende? agora olha o meio da rua ó olha lá o carro está torto entendeu? então eu não posso botar o meio da rua o meio da rua o meio da rua não está no meio do carro eu tenho que chegar um pouquinho mais pra cá que no caso é o meu ponto de vista agora eu estou o meu corpo está no meio da faixa da onde eu tenho que ir entendeu? ó seta, marcha freio de mão olhei pra fora e vambora mais uma vez aqui ó tanto que eu posso olhar pra frente se você ver a rua faz isso eu tenho a guia da calçada e eu tenho a linha quando eu tiver algum ponto de referência olha aqui ó essa linha aqui que eu estou te falando que ela inclusive ó olha lá um riscozinho preto que tem aqui na frente que por acaso é emenda do asfalto então nós já aprendemos a primeira dica que é você se guiar pelo espelho do retrovisor direito você não está muito afastado dele né a lateral do nosso carro aqui pelo espelho ó não está muito afastado a segunda dica que é justamente o nosso tronco está mais próximo ao meio da via no meio no caso no meio da da linha de divisão de fluxos né e agora nós vamos para a nossa terceira dica super importante que é você imaginar um veículo sempre vindo de lá para cá isso vai fazer com que você sempre se posicione um pouco para a sua direita e essa questão desse posicionamento de você sempre achar que tem um veículo vindo na direção oposta é muito boa para quem quer aprender a fazer curva sem comer faixa entendeu exemplo vamos lá seta marcha freio de mão olhei para fora não veio ninguém vida que segue soltei embreagem segunda solto a embreagem volto a acelerar o carro andou eu tiro a seta ponto beleza não pode esquecer essa seta ligada não hein jovem vamos dobrar a minha direita só dá a mão para a minha direita beleza vamos fazer um entendimento prévio aqui tem uma placa de parada obrigatória vou dar uma paradinha aqui antes só dá a mão para a direita então vou parar aqui freia com a seta para a direita embreagem primeira mas vem fluxo de lá então vamos imaginar que ali cabem dois carros e de fato cabe eu tenho que imaginar que cabem dois carros até lá embaixo olha a moto o que eu vou fazer eu vou sair naquela faixa de lá não eu vou sair na minha faixa aqui do canto por isso que toda curva para a direita ela é mais fechada e toda curva para a esquerda ela é mais aberta então olha aqui eu vou chegar meu carro à frente vou esperar esse bonito ele está vindo no meio da rua ele não está muito bem posicionado não está vendo agora eu vou sair bem posicionado olha aqui no meu cantinho primeira e segunda certinho no meu canto se tivesse um carro aqui do meu lado olha a distância que está aqui caberia outro carro aqui tranquilo está vendo então é isso é você saber se comportar na rua sempre imaginando um veículo ao seu lado ou um veículo vindo na direção oposta a primeira delas é olhar para o retrovisor do lado direito olha rápido e volta eu não posso ficar olhando para lá o tempo todo senão eu desalinho o meu carro né então olhei toma a distância razoável está tranquilo beleza segundo ponto de referência o meu corpo está próximo ao centro da via imaginando uma linha de visão de fluxos beleza e agora imaginando sempre um carro vindo de lá para cá como é que eu vou fazer isso mentalmente eu vou imaginar realmente um carro vindo de lá para cá e vou olhar para o lado se passa um carro aqui com tranquilidade olha esse aqui me passou com tranquilidade está vendo então significa que se tivesse vindo um carro de lá para cá ficaria tranquilo então poxa três pontos de referência que você pode usar perfeitamente para você poder manter a sua noção de espaço e quando você for fazer uma curva como eu falei anteriormente toda a curva para a direita é mais fechada e toda a curva para a esquerda é mais aberta sendo que quando eu vou dobrar para a esquerda eu tenho que ir até o eixo central da rua porque se eu partir daqui eu vou entrar na contramão então o que eu vou fazer vim até o meio e virar aqui e vou cair na minha mão de direção do lado direito compreende? para eu não cair ali na divisão de fluxo senão eu vou estar invadindo a pista de contramão que inclusive na prova é reprovação imediata por que a noção de espaço é tão importante para o aluno? porque poxa da mesma forma como a gente vai aplicar ela em uma reta é na curva que você vai ver se realmente você tem uma noção de espaço ou na curva ou em ruas estreitas exemplo como eu falei mais uma vez e vou repetir não tem problema para você virar a direita a curva é mais fechada porque aquela rua ali a mão da direita é o meu canto da direita se eu for dobrar a esquerda a minha mão da direita ela fica do outro lado da rua lá do outro lado e isso não vai deixar com que eu faça a minha curva assim em diagonal o que eu tenho que fazer? ir até o eixo central e virar para cair lá lá perto daquele carro lá naquele poste do lado direito compreende? então para a direita é mais fechada como eu falei porque eu vou ter que manter o lado direito e para a esquerda ela sempre vai ser mais aberta levando em consideração sempre o eixo central de cruzamentos da via por isso que eu estou falando tem que imaginar sempre uma linha onde não houver uma linha de divisão de fluxo uma outra dica bônus aqui dica bônus importante jovem se liga Júlio quando é que eu começo a virar o volante? senhoras e senhores prestem atenção você vai começar a virar o volante está gostando do conteúdo do vídeo? não se esquece de se inscrever no canal não deixa um like isso ajuda demais o nosso trabalho fortalece pra caramba mesmo você não sabe o quanto que isso é importante para a gente aqui no youtube então não se esquece do like não se esquece da sua inscrição e também não se esquece de comentar aqui embaixo caso você faça diferente ou você não aprendeu a fazer dessa forma ou o teu instrutor te ensinou de uma outra maneira comenta aqui embaixo concordo não concordo deixa um like não gostou do vídeo não tem problema nenhum se quiser pode deixar um dislike também nós vamos dobrar a direita aqui nesse cruzamento aonde é que eu começo a virar o volante? você vai virar o volante quando a calçada começar a fazer a curva exemplo aqui ó não está reto consegue perceber aqui ó reto, 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 reto aqui a curva começa a fazer aqui ó então é nesse ponto onde está o meu dedo é que eu vou começar a virar o volante suavemente para entrar lá se eu virar o volante aqui agora eu vou subir calçada se eu virar o volante depois do ponto eu vou parar lá na contramão então o ponto ideal é quando começar a fazer a curva junto com a calçada tá bom? vamos lá pela minha visão olha aqui ó vou chegar para trás um pouquinho como é? qual o momento que eu vou fazer a curva? você se lembra que eu te falei como referência mais ou menos uma referência do limpador de para-brisa? então pronto quando olha lá tá vendo? olha ali quando ele sumir ou seja provavelmente a minha roda praticamente a minha roda vai estar alinhada com a curva lá aí é o momento que eu começo a virar o volante quer ver? olha aqui ó embreagem primeira seta para a direita e vou trazendo o meu carro repara a minha caixa de roda está aqui tá? a roda do meu carro está aqui a curva está ali ainda não chegou na curva ó olha o meio da calçada olha o retrovisor aqui ó agora eu começo a virar porque o meu retrovisor começa a fazer aqui junto com a guia da calçada ó olha por aqui se você vai entender o que eu estou falando ó tá vendo? vamos lá perfeito entendeu? beleza agora vamos fazer essa curva para a esquerda quer que eu faça um vídeo de curvas para vocês? fala comigo bota no comentário que eu faço um vídeo de curva top das galáxias tá? convido você também a se inscrever nas outras redes sociais o instagram se inscreve no instagram tem um grupo do facebook vou botar o link aqui embaixo e nos comentários fixado desse vídeo vai lá para o facebook tem o nosso grupo de apoio no facebook que é feito para as pessoas que tem dificuldade lá você tem voz lá você pode publicar as suas conquistas as suas dúvidas faz um videozinho e publica lá eu sempre vejo sempre deixo meu joinha e sempre comento lá também tá bom? vamos dobrar a esquerda então seta marcha a frente mão olhei para fora o que eu vou fazer? vou levar o carro até o meio da via e vou virar beleza? eu não posso passar muito também não ai como é que eu uso como referência se eu passo muito ou não? simples a maioria dos cruzamentos a maioria eu não disse todos tem uma tampa de buíro mais ou menos por aqui quando você chegar nela você começa a virar o volante para a esquerda ai você vai cair lá naquela mão de direção lá lá em cima naquela calçada vamos lá? ó olhei para lá? ninguém olhei para cá? ninguém vem soltando a embreagem devagarinho ó a tampa do buíro olha o meio da rua olha o meu retrovisor no meio da rua aqui começa a virar aqui ó viu? aí agora começa a desvirar aí o que eu vou usar como referência? ali ó como é que eu vou saber se está reto? ó segundinha olha lá olha o retrovisor da direita que eu acabei de mucinar para vocês olha o meu corpo em relação à via entendeu? é isso que você tem que fazer agora imagina um caminhão vindo vai dizer que ele não passa aqui olha lá claro que passa então esses são os três pilares os três pontos cruciais que você tem que entender para você conseguir ter a sua noção de espaço perfeita depois disso minha filha só a prática que vai fazer com que você realmente vá moldando como motorista ao decorrer de alguns anos perfeito? mas não tem que lembrar que não pode ficar olhando para lá não tem que olhar para frente agora vamos para outra dica bônus que eu disse que era um quatro essa é bônus eu vou passar para vocês para passar em rua estreita então beleza por que que eu parei aqui para poder mostrar para vocês essa foi a rua mais estreita que eu consegui encontrar no caso estreito aqui entre esses dois carros então eu preciso que você preste atenção numa coisa muito interessante se você está conseguindo enxergar a lateral desse carro aqui desse que está na minha frente consegue enxergar? não a lateral desse aqui não a lateral desse daqui você consegue enxergar? sim você consegue enxergar repara que eu ainda não estou enxergando a lateral desse carro prata mas o meu carro já está inclinado ou seja eu já estou em sentido a passar entre eles para eu saber se o meu carro também passa entre eles com uma certa facilidade eu preciso de conseguir enxergar a lateral de ambos os carros que estiverem na minha frente de ambos os lados então como é que eu vou fazer? eu vou chegar à frente devagarinho ó chegar bem à frente devagarinho e a partir do momento claro vou vir desvirando o volante olha lá olha como é que eu já estou enxergando as laterais dos dois carros compreende? eu consigo enxergar essa lateral e aquela lateral pode ver que essa daqui está mais aberta porque eu estou dirigindo do lado esquerdo agora olha pelos olhos do motorista se você reparar bem olha para os carros da minha esquerda você vê que eu consigo pegar toda a lateral dele toda a extensão e olha que eu estou dirigindo aqui ó dentro da minha faixa reto com a metade do meu corpo está vendo aqui ó na minha faixa usando isso daqui como referência olha lá certinho olha aqui ó o meio da rua está aqui está entendendo? se eu botar o meio do carro no meio da rua o meu carro vai estar lá do outro lado e ainda consigo enxergar a lateral do carro se você vê ela sempre inclinada para lá se eu tiver esse carro olha aqui ó que beleza olha lá passando com uma facilidade enorme isso significa que eu estou bem posicionado compreendeu? olha como é que ele passa bem também está entendendo? olha lá ele está usando tudo isso que eu estou te falando também como referência então todas as vezes que eu for passar por exemplo ali está estreito olha lá ele está estreitando tem dois carros na minha frente como é que eu vou saber se eu passo? simples eu vou ter que deslocar um pouco para o meio da rua quer ver? se eu trouxer meu carro para cá e seguir em frente eu passo olha para cá tu acha que eu vou passar? claro que não por quê? porque eu não estou enxergando a lateral desse carro aqui aquele ali eu estou enxergando mas esse aqui não então se eu for em frente eu tenho certeza que vai acontecer uma colisão com aquele carro lá da frente agora a partir do momento em que eu enxergar tanto a lateral de um quanto a lateral do outro eu sei que eu já consigo passar entre eles quer ver? vamos lá pela visão do motorista olha seta olhei olha lateral de ambos os carros está vendo? eu posicionado do lado esquerdo botando no meio da rua e vamos embora depois que passa é só eu olhar pelo meu retrovisor direito também olha lá dá para você ter uma boa noção disso gostou do vídeo? então eu convido você a se inscrever no meu canal seja bem-vindo ao nosso canal Doutor Volante Auto Escola Online é um canal voltado para pessoas que têm dificuldade para dirigir pessoas que estão durante o processo de habilitação então dando o seu recado não se esquece de deixar o seu like e também de compartilhar esse vídeo nas redes sociais ou para algum amigo que esteja fazendo autoescola porque isso aqui vai ser muito importante para ele para aquele parente, para aquele amigo, para aquele primo eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa forte abraço, tamo junto e até semana que vem